Música Alunos e professores da Universidade Federal de Goiás participaram no TCM de um curso sobre funcionamento do Sistema de Controle de Contas Municipais, SICOM. A palestra foi ministrada pelo Superintendente de Gestão Técnica do Tribunal, Petrônio Pires de Paula. Alguns temas abordados foram contribuição para o aperfeiçoamento da gestão pública, fiscalização, orientação junto às prefeituras e câmaras municipais, bem como a forma que o TCM recebe os dados das gestões públicas. Além de ter uma contribuição para a pesquisa, contribui também para a formação de profissionais, uma visão de mercado e de formação de profissionais. Como a gente vem falando, isso diminui o nível de abstração das pesquisas em relação ao que acontece na realidade dos municípios, principalmente. Então, como seria muito complicado a gente fazer visita município-município por questão de tempo, por questão de prazo, por questão de custo, isso facilita o trabalho e faz com que a gente trabalhe, pesquise dados reais ali, quase que em tempo real. Os estudantes são pessoas que vão poder avaliar os gastos públicos também através do controle social. Então, o tribunal mostrando qual é o papel do cidadão, mostrando o papel do estudante, trazendo as universidades, trazendo o corpo técnico das universidades, acadêmico, o corpo técnico, o corpo acadêmico, para fiscalizar os gastos públicos, é de suma importância essa união de esforço. Porque aí temos a sociedade, a parte acadêmica e a parte técnica fiscalizando a boa e regular aplicação desse dinheiro público. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.